Quais são os melhores e os piores vilões de cada franquia? Vamos passar desde God of War a Resident Evil, Zelda e muito mais. Então bora dar uma olhada nesses canalhas e já prepara aí pra deixar nos comentários se você concorda com as escolhas daqui ou não. God of War é uma franquia tão boa, mas tão boa, que escolher os melhores e piores chefes é uma tarefa difícil. Tudo é muito nivelado, nada é ruim ao ponto de virar chacota e existem muitos chefes com batalhas insanas. Mas como aqui a gente tem coragem, bora já começar o vídeo com esse desafio. Quando a gente fala do pior boss do God of War, a opinião das pessoas é bem dividida. Isso que é meio inútil, mas vai. Maneirinho, não me agrada muito, mas foda isso também. Mas uma coisa que eu percebi é que muita gente não gosta da luta contra o Rei dos Elfos Negros que acontece lá no God of War 2018. O game acaba trabalhando muita expectativa na gente pra luta contra esse chefe. Mas a verdade é que na hora do pau quebrar, ele é só um elfo negro que usa uma barra de vida maior. A luta ainda é boa? É. Sem dúvida, mas é um pouco abaixo do que a gente costuma ver na franquia. Já sobre o melhor vilão, o Pod ficou empatado entre o Zeus e a Valkyria Sick Run do game de 2018. Porque Zeus é literalmente o ápice da franquia original. Ele é épico, entregou um final digno. Não, Kratos, ele é o presidente da Nintendo, Kratos, não mata ele, porra. É isso aí, meu irmão. Eu vou vender um jogo velho por 60 dólares de foda-se. Não tem nem legenda, vai tomar um foda-se. E a Valkyria Sick Run é o chefe opcional, mas merece entrar aqui por ser provavelmente o chefe ou a chefa mais difícil de toda a franquia. Entregando uma batalha extremamente épica e até mais difícil do que a batalha final do jogo. E o melhor vilão é aquele que deixa o gostei e dá uma boa gargalhada. Clicou, não gostou? Não gostei. Não gostei, deu uma gargalhada, vamos nessa. Enquanto em God of War é difícil encontrar chefes ruins, no Resident Evil eles existem aos montes. Óbvio que eu adoro a franquia, mas a gente não pode negar que a Capcom tem um controle de qualidade meio questionável. Que jogo de merda! E que a franquia Resident Evil teve vários games bem meia boca ao longo dos anos. Por causa disso, o nosso troféu do chefe mais merda do Resident Evil vai para o Derek Simons. Um chefão do Resident Evil 6. Esse cara até que tem uma transformação interessante em um Trek zumbi, mas isso também é ridículo para o contexto da franquia. Ele é um péssimo vilão e mesmo sendo um chefe final, você não precisa de nenhuma estratégia para derrotar ele, é só meter bala que o bicho vai morrer. Nem a motivação dele salva, já que ele queria um clone da Ada Wong, coisa que todo mundo que joga também quer. Para resumir, é um chefão, um bundão. Já o melhor não poderia ser outro senão o Albert Esker, que além de ser importantíssimo para a história e ter um arco narrativo muito legal, a luta final contra ele no Resident Evil 5 é muito marcante, então não tinha como ficar de fora. É a épica luta que o Chris dá soco naquela rocha gigante. Soco na pedra. Foda-se. Agora vamos falar do Sonic, aquele ouriço azul que todo mundo ama e que ultimamente está tendo mais filme bom do que jogo. Todo mundo sabe que o grande arco inimigo do Sonic é o Robotnik, então citar ele aqui não teria nem graça. Ao invés disso, vamos focar nas melhores e piores batalhas dos chefes da franquia, porque daí a gente tem bastante coisa para explorar. Para começar, é quase uma unanimidade que o pior chefão da franquia do Sonic é o Time Eater, que aparece para a gente lá no Sonic Generations, que na verdade é um ótimo game. Esse vilão tenta se vender para a gente como um deus do tempo, um bicho todo poderoso e blá blá blá. Mas a verdade é que ele não tem personalidade, não tem diálogos e tem uma das lutas mais chatas e sem emoção da franquia. O game é ótimo, mas esse final é um pouco amargo mesmo. Já o posto de melhor luta de chefe é bem concorrido, mas quem vai representar é o Perfect Dark Gaia, que aparece lá no Sonic Unleashed. o vulgo Sonic de Lobisomem. A luta final contra esse chefe é simplesmente insana, com direita Super Sonic, planeta em chamas, dragões de energia e até luta contra monstros gigantes. Então não tem como não gostar do final épico desse game. Não sai do vídeo que ainda temos duas franquias para falar dos melhores e piores chefes. Estão preparados? Vamos lá. Não é segredo para ninguém que Mario e Zelda são as franquias queridinhas da Nintendo. E tirando aquele surto coletivo que foi o Philips CD-Eye, eles são muito exigentes com a qualidade dos games dessas franquias. Mas uma vez ou outra acaba saindo um peido, aquela cagada no caminho. No caso do Zelda, isso aconteceu com o game Legend of Zelda Skyward Sword, mas só com um chefe específico, porque o game geral é bem legal. O chefe é o The Imprisoned, um bicho que parece um kiwi gigante com boca de jacaré, onde você tem que ficar batendo nos dedos para abrir uma brecha para acertar ele na cabeça e ficar repetindo. É um processo bem tedioso e por causa do terreno, várias vezes você acaba caindo da plataforma e perdendo o timing. É um chefe bem chato e por conta disso, meio que todo mundo o considera como o pior chefe da franquia. Já o melhor chefe não tem como ser outro, né, pessoal? O Genodorf, ele vai se manter rei por muito tempo. As lutas contra esse narigudo nos games são épicas e a do Ocarina of Time é tão lendária quanto o próprio game. Até existem outros chefes legais em Zelda, mas o Genodorf é icônico demais para se deixar de lado. Pra terminar, vamos falar de uma franquia que tem chefes icônicos que são lembrados até hoje, mas que ao longo dos anos também sofreu com alguns games meia boca e adaptações bem ruins entre plataformas. Sem mais enrolês, eu tô falando de Castlevania. Diferente da maioria dos outros games aqui neste vídeo, o vilão que eu considero como o pior da franquia também é o melhor, só que em games totalmente diferentes. Claro que eu tô falando do Drácula, pessoal. Que apesar de icônico, ele é o verdadeiro pé no saco no game Drácula X, que é uma versão do Super Nintendo do game World of Blood. Nessa versão, a luta final contra ele foi trocada e ao invés de um lugar mais comum, a luta acontece em um monte de montinhos de terra flutuantes que te fazem cair pra morte quase toda vez que o Drácula te acerta com um golpe. E é um chefe chato demais e repetitivo pra alguém gostar disso. Por outro lado, no Castlevania Portrait of Room do Nintendo DS, o Drácula já entrega uma das lutas mais épicas já vistas na franquia. No final deste game, você luta não só contra o Drácula, quanto a morte também. E tem o ponto que os dois se fundem formando um demonião. Um demonião enorme que quase não cabe na tela e que tem um design bem aterrorizante. Essa luta é rápida e difícil, mas também é muito recompensadora. Por isso que eu simplesmente não poderia deixá-la de fora deste vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Quais que são os melhores, os piores chefes dos games, vilões? Comenta aí, beleza? Meu Instagram é só pra fitas e muito obrigado, pessoal. Esse aqui foi o último vídeo que saiu no canal. Um grande abraço e até a próxima. É nóis!